Fala pessoal, tá começando mais um vídeo no canal e o assunto de hoje é montagens Deixe o like, se inscreva, ative o sininho, roda a vinheta e bora pro vídeo Você já ouviu falar em montagens bizarras? Então, a primeira imagem que a gente virar é um elefante com bico de pato, gente Olha a imagem aí, o que vocês acham dessa imagem aí? E a segunda imagem é uma aranha com a cabeça de coruja, muito estranho Eu nunca vi uma imagem assim, mas estou vendo agora e eu sei que vocês também estão vendo agora Essa imagem aí dessa aranha com cabeça de coruja Muito bizarro mesmo Outra imagem que a gente virar é uma mão, mão de gente mesmo Que no lugar das unhas é dentes Olha essa imagem aí E a outra imagem que a gente virar é um periquito com a cabeça de tigre Não é muito feia não, mas também não passa de uma montagem, né? Outra imagem que a gente vai ver também Oh, caralho, assim não dá, né, porra? Oh, caralho, assim não dá, né, porra? Tá, deixa de zoeira Outra imagem que a gente virar aí também é um cachorro com o corpo de cavalo Um cachorro branco, né, com o corpo de um cavalo Bizarro também E a outra imagem que a gente virar também é um passarinho, né, com a cabeça de um esquilo Olha aí, ó, passarinho com a cabeça de um esquilo Não deixa de ser estranha também Montagem, né, que o povo faz aí pelo computador Se inscreva e deixa o like E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje Eu vou deixar o Instagram passando aqui na tela Pra você estar dando sugestões de vídeos para eu estar fazendo aqui no canal É nóis, esse foi o vídeo de hoje Se inscreva Fui! E aí